Dignidade, apaixonador Dignidade, apaixonador Dignidade, rapaz, eu encontrei Apaixonado, sapão, eu cantei Eterno amor, pra te declarei Coração em lágrimas, um dia eu chorei Tô de amar, pra te demonstrei Simples toque de olhar, pois me apaixonei Novamente venho dizer Te amo amor, vem me fazer feliz Pois um dia eu te dei valor Juro, não vou chorar Porque não me deu valor Vou seguir o meu caminho sorrindo Pois eu descobri o brilho do amor Juro, não vou chorar Porque não me deu valor Vou seguir o meu caminho sorrindo Pois eu descobri o brilho do amor Infelizmente, não posso negar Um dia eu te amei, mas você só me fez Chorar lembranças, cantei Saudades, lembrei E sem falsidade, um dia eu te amei Razão de viver, se você quiser Linda garota, tu pode ser minha mulher Revoltado, eu cantei de oitão Hoje eu tô, mas o meu coração Hoje chora sem o teu amor Juro, não vou chorar Porque não me deu valor Vou seguir o meu caminho sorrindo Pois eu descobri o brilho do amor Tudo não vou chorar Porque não me deu valor Porque não me deu valor Vou seguir o meu caminho sorrindo Pois eu descobri o brilho do amor får o brilho do amor Fé o brilho do amor Transcrição e Legendas Pedro Negri